Se você estiver saindo há muito tempo com a mesma pessoa, provavelmente você vai se apaixonar ou se acomodar. Sim, você vai se deixando levar e quando vê, ele já faz parte de você. É como se fosse alguma espécie de imã que te puxasse para a pessoa que está ao seu lado. Você não controla, é um sentimento que não tem causa ou explicação científica. Mas que exige no mínimo respeito e maturidade para aceitá-lo ou então deixá-lo ir. Mas se você não quer senti-lo, então que esclareça isso desde o começo. Que você não iluda as pessoas, não machuque alguém que não merece sofrer só porque você não sabe o que quer. E algumas pessoas me perguntam se eu perdoaria uma traição. Eu de coração não guardaria mágoas, mas iria particularmente preferir que essa pessoa ficasse um tempo sozinha. Refletisse um pouco, talvez algum tempo, escorrendo algumas lágrimas. Não me olha assim. Por que não? No fundo faz bem, faz crescer. A vida com o tempo me ensinou a ser um pouco frio também. Aprendi a pensar um pouco mais em mim e entendi também que sou o único com o poder, com o lindo poder, de me fazer inteiramente feliz. Deixei de ser um menino mimado, pois a vida me tirou a ingenuidade logo cedo. Mas também me transformou em um homem praticamente completo. Aprendi que algumas pessoas só aprendem mesmo depois que perdem alguém que sempre amaram e que todos os dias estava ali. Dando a cada olhar e a cada sorriso motivo claro para que o amor ficasse em duas pessoas e não três, quatro ou mais. Mas o ser humano é engraçado. As pessoas carregam um vazio tão grande dentro de si que sempre querem um a mais, porque dentro estão vazias. O homem, o ser humano em si, muitas vezes não se permite amar. É tanto medo, é tanta influência de amigos e de más companhias que se deixam levar e pronto. Mas estou aqui para tentar por o ponto final nisso. Não ame alguém apenas por amar. Ame alguém que faça os seus dias, todos os seus dias, valerem completamente a pena. Alguém que lhe dê valor, que não ame apenas o seu corpo, mas que ame verdadeiramente também a pessoa que você é. Seja homem de verdade, aceite ela ou então a deixe ir.